Pela Cleber, aquele poço que tem ali na... Não, não vamos falar sobre isso não, vai comer. Não, aquele... Quem liga a televisão da barriga, hein? Aquele poço que tem ali no... E quando ali secava, a gente ia lá pra perto, sabe da onde? Do canto do marisco. Pegava no poço do sítio. E era de noite, 11 horas da noite. É porque ali o poço secava. Fala a importância do poço na vida dos fuzianos. Ué! Que pergunta, era a fonte de... De água nossa. Raul, senta! Eu não vou falar mais, vou embora. Não. Raul, senta pra comer. Me diga uma coisa, dona Cleber. A mulher... Vou se tornar uma mulher. ... fuziana é que sustentava a família. O pescador ficava 20, 30 dias no mar novo. E quem que dava alimentação? As mulheres fazendo farinha. Né? Fazendo farinha. Pescavam também? As mulheres não. Não pescavam? Não. Ah não, muitas pescavam. Muitas. E a maioria não pescavam. Esperava o marido vindo do mar. E era na época da necessidade. Quer dizer, até eu falei sobre isso com uma pessoa. Às vezes minha mãe chegava da roça, 5 horas, anoitecendo. Tinha que correr pegar fava no mato. Nos matos, né? Tinha fava. Ele foi lá em fava. Era um feijão verde. Pegava e dava assim, trepadeira. Pra fazer comida pros filhos. E o... Com peixe salgado que já tava salgado todo mundo. A donazinha diz que as mulheres pescavam. A donazinha ainda tá viva, né? Não, faleceu. Agora. É que morreu. O Zalico morreu com ela. Não. Muitas mulheres pescavam. Mas não era... Muitas mulheres pescavam. Mas a maioria não. A maioria era mais mulher de roça. Sabe? De plantar a empim. Plantar a mandioca. Fazer farinha. Plantar o feijão. Plantar o milho. O guando. A mulher era macho pra esse lado. E o poço? Que te fale sobre esse poço aqui. O poço era a fonte de abastecimento da cidade. O Poço da Barrica. Era a nossa fonte de abastecimento de água. Pra lavar roupa. Pra beber. Pra tudo. Qual era o nome do poço? Poço da Barrica. Esse é o treinamento de Berdão. É. E o... Vocês iam todo dia pro poço? Claro. Todo dia a gente tem água em casa. Geralmente era oito, dez, doze filhos. Todo mundo tinha que tomar banho. E quem aqui ia? As mulheres ou os homens? Eu ia com meu irmão. Era mais as mulheres. Os homens sempre estavam mais trabalhando. E as mulheres lavando a roupa lá era a maior fofoca? Não. Não tinha fofoca. Todo mundo. Porque a gente tinha a hora de começar a lavar a roupa e a hora de parar, né? Quem falava muito ficava sozinha que ficava até tarde. Ainda era sabão de pedra, sabão português, hein? E usava o famoso anil. Quer ouvir falar no anil? É... Pra a roupa branca ficar branca. Como é que a senhora se tornou dona de restaurante? Foi por acaso. Eu vim morar aqui, porque eu morava lá em Jeribá. Aqui é a herança do meu avô. E um dia minha filha... Aí meu marido fez esse pedaço aqui. E um dia minha filha falou assim... Vamos vender comida? Eu falei... Eu não sei fazer comida. Sabe sim, mãe. Papai, vai ali comprar um bife e um peixe. Assim começamos a fazer comida. Foi por acaso. Não foi nada organizado. Sabia que foi tudo por acaso? Tem quantos anos isso? 23 anos. Você tem quantos anos? 63. Esse ano, dia 21 de julho, eu faço 64. Dia que eu vou tomar a segunda dose da vacina. Tá vendo? Raul, vai comer em nome de Jesus, vai. Como é que é essa história do poço que tá minando água de uma...